Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os jogos populares. O nosso tema é o jogo popular na formação humana. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto do dia, vamos responder as perguntas da atividade que eu deixei para vocês semana passada. Então vamos lá. Primeira pergunta, responda com suas palavras o que é jogo. Jogo é uma atividade, uma ocupação voluntária que vai ser exercida dentro de um determinado tempo e espaço, segundo regras que são livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Ou seja, essas regras vão ser negociadas entre os participantes, entre as pessoas que estão ali participando daquele jogo, mas a partir do momento que todos concordam com aquelas regras, elas se tornam obrigatórias. Elas não podem ser alteradas, a não ser que todos também concordem com aquela alteração. Segunda pergunta, quais as categorias de jogos que existem? Então o jogo ele vai se dividir em várias categorias, em vários grupos, dentre eles temos os jogos de salão, jogos esportivos, jogos populares, jogos eletrônicos, os jogos teatrais e os jogos cooperativos. Então aqui tem algumas categorias de jogo. Terceiro, como a prática do jogo faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, essa é uma resposta pessoal, porque você vai dizer como é que você se relaciona com a questão do jogo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então isso aí fica a critério de cada um. E a quarta pergunta, que era identificar os tipos de jogos que aparecem aqui na imagem. Então aqui, o baralho, são jogos de salão, os jogos populares, tem aqui a pescaria, como vocês estão vendo, e os jogos eletrônicos, que é aqui um jogo de dominó, que normalmente a gente conhece como sendo um jogo de salão, um jogo de mesa, um jogo de tabuleiro, mas nesse caso, está sendo realizado no computador. Então, se enquadra aqui como sendo um jogo eletrônico. Bom, já temos corrigido a atividade da semana passada, vamos iniciar o nosso assunto da aula de hoje. O objetivo da nossa aula hoje é compreender o que são os jogos populares e como eles são importantes para a formação da personalidade e também para uma boa qualidade de vida. Então, qual a importância do jogo? Para a formação da nossa personalidade, já que temos contato com o jogo, com a brincadeira, desde o início da nossa vida, da idade mais tênue, desde que somos pequenininhos e vamos continuar tendo contato com o jogo durante todo o nosso percurso de vida. Bom, os jogos populares, primeiramente, são aqueles em que seus elementos podem ser alterados, decididos pelos próprios jogadores e que vão possuir, então, regras flexíveis. Fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para a geração. Esses jogos, eles geralmente não precisam de materiais específicos, materiais elaborados para acontecerem, para serem realizados e eles vão ser passados, como eu falei para vocês, de geração para geração, muito pela questão da oralidade. As pessoas, elas vão contar os jogos, elas vão falar os jogos, explicar os jogos para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos e, assim, esse jogo vai se perpetuando. Ele vai permanecendo dentro da nossa sociedade, eternamente vivo. E, claro, ele vai modificando-se ao longo do tempo. Os jogos populares e a formação da personalidade é um importante instrumento para o desenvolvimento da imaginação, para a questão do espírito de colaboração e de socialização das crianças, dos adolescentes, pois permitem aos jogadores se conhecer, conhecer o outro, conhecer o ambiente, aonde vive, aonde está realizando aquela atividade, né? E, claro, permite compreender melhor o mundo, principalmente o mundo em que a gente está vivendo. Então, o jogo, ele vai trazer todas essas possibilidades de conhecimento e de autoconhecimento também. Os jogos permitem aos jogadores vivenciar situações e problemas que vão requerer discussões, diálogos, né? Negociações, acordos entre as pessoas para poder resolver os objetivos que ali se propõem, principalmente no jogo. Essa é uma característica importante para a formação da nossa personalidade, de uma personalidade sociável, de uma personalidade que vai se desenvolver na nossa sociedade. Os jogos populares e a qualidade de vida vão trazer também grandes contribuições, né? Então, a gente vai ver que a contribuição do jogo, ela vai se dar tanto para a saúde, como para o lazer, como para o trabalho, tá? Em que sentido? A dinâmica motora de alguns jogos traz para a nossa vida as questões de melhoria da nossa saúde, melhoria das nossas capacidades físicas, né? E isso vai favorecer também, o jogo vai favorecer também um lazer mais prazeroso, onde a gente pode canalizar nossas energias e ter mais tranquilidade também. E vai apresentar uma importante ferramenta para o mercado de trabalho. várias áreas utilizam o jogo, entre elas, a área da educação física, mas a gente tem recriação nos hotéis, né? A gente tem a parte das brincadeiras no processo educativo, no processo de ensino. Então, várias partes, várias áreas vão trabalhar com o jogo, como a terapia ocupacional, a psicomotricidade, são áreas que utilizam o jogo para trabalho. E eu trago aqui, para a gente finalizar, alguns exemplos de jogos populares, como pular elástico, queimada, dança da corda, escravos de Jó, bobinho, dança das cadeiras, detetive, entre outras mais, muitas mais, que existem, que a gente conhece. Antes da gente finalizar, tenho aqui um QR Code, para que vocês possam direcionar a câmera do celular de vocês para ele. Ele vai levá-los para a nossa atividade. Eu quero que vocês respondam a atividade no caderno, para que a gente possa juntos corrigir na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!